Nós utilizamos nanopartículas de ouro para melhorar o tratamento do câncer de cabeça e pescoço. E como nós fazemos isso? As nanopartículas de ouro têm propriedades físicas únicas, como propriedades óticas, que elas emitem luz, e também propriedades de superfície que facilitam a ligação de medicamentos em sua superfície. Tem tantas disponíveis que conseguimos ligar os medicamentos aqui numa concentração bem menor do que a que precisa para o tratamento convencional. E nesse tamanho, por ela ser muito pequena, ela consegue passar por todo o nosso organismo, passar pelas nossas barreiras naturais e chegar até o tumor, entregando esse medicamento e fazendo tratamento de forma eficiente.